O tema é ação e reação. Então esse é o tema dessa noite. A casa também oferece outros serviços. Vocês podem ver que tem os livros ali que estão em cima daquelas bancadas. Então há disposição para vocês pegarem, levarem, lerem, estudarem, tirarem alguma dúvida. O processo é bem simples, tem dois QR Codes. É um para você retirar o livro e o outro quando você devolver o livro. Simples assim. No QR Code você vai colocar nome e telefone, mas é tão simples quanto você chegar ali, escanear e levar o livro. Vários livros, como eu falei. Tem a decodificação, tem livros de romance, tem alguns livros que são psicografia, que são a interpretação ou a visão de um determinado espírito sobre alguma coisa. Tem as mais variadas temáticas. Um outro serviço que a gente oferece é água fluidificada. Aqueles que trouxeram a garrafinha de água, pode deixar aí do seu lado, no seu colo, na bolsa, não tem nenhum problema. Qualquer lugar que ela estiver, com a fé que a gente tem, com a fé que a gente deposita, a gente vai conseguir o que a gente quer. Tá certo? A gente também tem um curso que acontece às segundas-feiras. Esse curso é online. É um curso básico e mediúnico. A gente já está na segunda turma. É um curso que tem uma duração um pouco estendida, acho que um ano e meio, quase dois anos. A gente já está indo para a parte prática, ou quase a parte prática do processo mediúnico. As aulas são todas gravadas, todas disponíveis lá no YouTube, no canal do YouTube, do centro do YouTube. Para quem quiser ver, rever ou tirar alguma dúvida também. E participar, às segundas-feiras, é aberto para quem quiser participar da aula. A gente tem professores ou pessoas que são facilitadores que estão aqui na Austrália, ou estão no Brasil, e a gente se conecta e tem essa conversa durante uma hora, nas segundas-feiras, das sete às oito da noite. A gente está oferecendo também palestras em inglês. Para aqueles que têm amigos, parceiros que não falam português, uma vez por mês, a gente tem uma palestra simultânea aqui embaixo e lá em cima, em inglês. Isso aconteceu semana passada. Então, daqui a mais um mês, a gente vai ter novamente essa palestra. A nossa última terça-feira do ano vai ser, acho que é dia 12 de dezembro, se não me falha a memória. Então, essa vai ser a nossa última terça-feira, antes do nosso break para Natal e Ano Novo. Então, a gente está pensando em fazer também uma confraternização para todos que vierem, aqueles que quiserem trazer um prato de comida, bebida, refrigerante, suco, essas coisas. A gente traz, todo mundo se congrega, se familiariza, socializa, e aí a gente encerra o nosso ano. Ok? Então, essa é mais ou menos a programação que a gente tem para o final do ano. Eu acho que não estou esquecendo de mais nada. Bom, para aqueles que estão vindo pela primeira vez, o que acontece? A gente vai fazer uma prece. Essa prece serve para que a gente se harmonize, se familiarize, consigamos manter o nosso padrão vibratório no mesmo sintonia. A gente também vai oferecer um passe para aqueles que não puderam estar aqui fisicamente hoje. Então, a gente chama de passe à distância. Então, para aqueles que estão vendo através do Facebook ou que vão ver essa palestra em qualquer momento do dia ou da noite, quando tiverem a oportunidade de ver, também ter ou usufruir dessa troca de energia e de benefícios. Ok? Então, para aqueles que se sentirem confortáveis, podem fechar os olhos, não é obrigatório. Que vocês possam se harmonizar, começar a elevar o seu pensamento ao nosso Deus, que é Pai e Mãe e Criador de todo o Universo. E começar agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. E podemos ir e vir sem nenhum tipo de restrição ou problema. Isso nos aquece o coração e a alma. Existem muitos, neste momento, que não têm essa liberdade ou essa possibilidade. Então, agradecemos de todo o coração de podermos estar aqui, congregados e compartilhando esse amor e esse carinho. Aprendendo cada vez mais. E tentando sempre ser melhores hoje do que fomos ontem. E melhores amanhã do que fomos hoje. Então, nesse momento, pedimos também que essa energia chegue até aqueles que estão assistindo essa palestra, assistindo essa preleção, desde suas casas, que podem estar passando por qualquer tipo de situação, que precisam dessa energia e desse carinho. Que esse carinho, esse momento, chegue até eles, independente de quando eles assistam essa preleção ou esse momento. Então, agradecemos imensamente a toda a espiritualidade que nos ajuda, nos guia e nos orienta. Que assim seja. Passar a palavra para a nossa Mari maravilhosa. Veja como ela está linda hoje. Boa noite, pessoal. Hoje eu estou um pouco nervosa. Estou nervosa. Sabe por que eu estou nervosa? É porque é a última preleção do ano. E também a última preleção que eu fiz foi em setembro. Então, sabe quando você sai de férias escolar, aí volta para a escola, primeiro dia, aí você acha que tem que fazer os amigos de novo? Mas essa é a mente. A mente deixa a gente nervosa e com medo. Depois eu vou falar um pouquinho da mente. Segura aí. Hoje o tema que eu fui convidada a refletir com vocês é sobre a lei de ação e reação. Fui lá nos livrinhos, lá da época que a gente estudava física, lembra? Que a gente... E a lei de reação e ação é, na verdade, uma lei física. E ela é a terceira lei de Newton. E ela determina que uma ação, ela provoca uma reação, mas em sentido oposto. Então, aqui, ó, se eu jogar uma bola na parede, lá onde está o Vitor, essa bola volta para mim com a mesma força que eu joguei, mas em sentido contrário. Então, a mesma força colocada sobre o corpo físico, ela retorna no sentido contrário. Da mesma maneira, essa é a lei da ação e reação. No Espiritismo, nós gostamos mais, ou nós aceitamos mais, chamar isso de causa e efeito. E há uma pequena e grande diferença na interpretação dessas quatro palavras. Ação, reação, causa e efeito. Porque quando jogamos uma bola na parede e ela volta com a mesma força na maneira contrária, na ação e reação, há causa, não é, Cris? Há causa e efeito. Ela quer dizer que todo efeito, tudo que acontece, ela teve uma causa. Então, todo efeito, tudo que acontece, teve uma causa, mas, nem sempre esse efeito é idêntico à causa. Que o provocou. Porque se assim o fosse, seria um ciclo sem fim. e aí a gente fala, olho por olho, dente por dente. Vai lá, me dá um soco. Não é assim que a gente aprende? Eu tenho três moleques em casa, até hoje eles são assim, um dá um soquinho, o outro dá um soquinho. Um dá um chutinho, outro é um chutinho. E ninguém quer parar, e o ciclo não termina até alguém chorar. Não chora mais, mas é até chorar. Então fala assim, aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por ente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal que vos queiram fazer. Essa é uma lei do passado. Eles falam que é a lei do talião. E essa lei do passado, ela estimula a retaliação, a vingança, a perseguição, pagando o mal com o mal, a ofensa com a ofensa, a injúria com a injúria. E a gente fala, pagar com a mesma moeda, né? E isso, às vezes, quando a gente ouve isso, a gente sente uma pontinha de orgulho, uma vaidade, uma honra, né? Dizendo que, até uma coragem, pagar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. E isso faz que a gente afasta uma certa covardia, orgulhosa, da nossa coragem. E no livro Ação e Reação, eu ainda não terminei o livro, mas eu sugiro vocês lerem, se vocês têm essa curiosidade desse estudo da Ação e Reação, ela está disponível em PDF e ela foi psicografada pelo Chico Xavier, ditado por André Luiz. E esse livro, Ação e Reação, ela passa numa colônia que chama Mansão da Paz. Essa Mansão da Paz, o André Luiz, passou três anos lá, estudando e aprendendo com a espiritualidade, e ele pegou esses aprendizados e colocou nessa obra Ação e Reação. E lá conta, tem 20 capítulos, e ele conta histórias que espelham esse Ação e Reação. Essa Mansão da Paz, ela na verdade, ela está situada fisicamente num mosteiro que chama São Bernardo que fica entre a divisa de Itália e Suíça. E essa colônia está situada na espiritualidade e ela tem fisicamente muita dificuldade de ter acesso a esse mosteiro. E também na espiritualidade, a Mansão da Paz, também existe muita tempestade porque ela é uma colônia numa região umbralina. E o André Luiz conta que lá ficam os espíritos que estão muito desesperados e com muitas dificuldades de compreender o que eles fizeram na Terra e muito confusos também com o desencarne deles. e cada história que vocês começam a ler vocês começam a entender que existe uma causa e que existe um efeito. E que diferente da lei do Newton o efeito não é a mesma coisa da causa. E às vezes um minuto de raiva demora muito tempo para a gente consertar. No livro dos espíritos ele também aborda esse tema só que eles chamam de justiça divina que é aquela que diz o seguinte tudo que fazemos tem uma consequência não há nada que façamos que pensemos que não tenha uma consequência mas a consequência pode ser moldada pelo que também fazemos logo depois daquilo ou seja existe passos que nós podemos voltar para modificar a forma como isso volta para nós a lei divina que a justiça divina causa e efeito a luz do espiritismo ela deve ser interpretada como a justiça divina e que cada um de nós não pode fugir dela a gente até tenta né mas ela sempre acha a gente a gente pode até fugir para tentar modificar isso mas existe também o nosso livre arbítrio e a gente com o nosso livre arbítrio a gente pode tentar modificar ou consertar ou amenizar os nossos erros com as modificações de nossos pensamentos ações que a gente consegue melhorar a cada passo é um passinho para frente outro passinho para frente outro passinho para trás um passinho para frente e esse é o principal fundamento eu sempre falo no counseling todo mundo é bom todo mundo é bom o único problema o seu único inimigo não é o Rodrigo não é o Gabriel não é a Ju Michelle sabe quem é vou até escrever hein é a nossa mente no counseling é muito claro porque se nós sabemos que somos parte temos a nossa essência divina divina como é que Deus que é tão bom faz pessoas boas e pessoas não boas não existe hoje o que que a gente aprende então a gente já falou que tudo tem a causa e efeito e as reencarnações ela é uma oportunidade um convite um convite de amor para que a gente consiga melhorar moralmente cada um no seu estágio mas se a gente está aqui na terra que é o segundo grau de evolução de cinco e que antes só tinha o primitivo a gente veio pagar alguma coisa aqui né a gente não vem só passear aqui quem que acha que só vem passear e achar que todo dia é sexta-feira sextou não veio então todas as oportunidades que a gente vem nessa reencarnação a gente acha que Deus e os nossos mentores e os nossos apoiadores de reencarnação trilharam para a gente mas se a gente olhar bem de perto a papelada existe também a sua assinatura você que escolheu também está aqui mas não é Deus que foi lá e preach e ficou falando para você mudar você que tem essa essência divina a consciência que te assombra é a consciência que faz você querer melhorar e o que que fica então todo mundo a gente entendendo essa coisa de causa e efeito a gente não escolhe a família que a gente veio aceita não adianta ficar lá cavocando fazendo regressão para saber por que que a gente tem o namorado que a gente tem hoje porque ele que está errado eu não tenho problema nenhum a minha flatmate que é o problema não eu devo ter feito alguma coisa lá quando eu era cleópatra porque todo mundo foi cleópatra né mas o problema nunca sou eu eu sei exatamente a expiação do Rodrigo mas o meu nossa Deus como é que que eu fiz para merecer isso aceita a gente tem olha eu eu vejo a morte de perto a morte física se é com 80 70 60 60 50 não importa mas existe o nascimento e existe o desencarno e físico alguém tem dúvida disso? só que a gente vive inclusive eu fiz 50 anos gente parece que a gente vive ainda como se sempre vai existir o amanhã quem garante isso? vocês podem até na sua família ter encarnado numa certa ordem mas eu não garanto que vocês vão desencarnar na mesma ordem e o que que acontece? quando a gente chega aqui eu garanto pra vocês que vocês vão olhar daqui pra lá vocês não vão mais se preocupar com o futuro vocês vão olhar daqui pra lá e vão falar como é que foi minha vida que mal que eu fiz para os outros porque aqui você quer uma coisa é paz no coração e além do mal sabe o que que a sua consciência aqui fala? eu não fiz mal ninguém e se eu fiz eu já corrigi mas eu poderia ter feito melhor o bem tá então ninguém tá aqui hoje né eu não prometo amanhã mas ninguém tá aqui hoje e eu sou convidada muito aí em funeral eu tenho até roupinha já eu gosto de roupinha alegre e eu acho incrível eu acho que se todo mundo até falei para os meus filhos eu fiz quando eu fiz 50 anos eu escrevi para eles 50 coisas que eu gostaria de deixar para eles de ensinamento e uma delas eu falei nunca deixe de ir num funeral e se a gente conseguisse ir num funeral uma vez por mês a sua vida seria outra porque quando você vai no funeral você valoriza a vida você aprende com a dor dos outros e você escuta principalmente aqui na Austrália as pessoas se levantam e falam coisas boas de você e aí você começa a questionar que eu tô aqui o que que eu quero ouvir naquele dia é como vocês todas estão aqui na Austrália quanto tempo antes da viagem vocês começaram a se preparar não foi um dia para a noite começa a ver weather ver o que precisa né e aí começa só que acontece que as pessoas chegam às vezes aqui e ficam desesperados que o dia chegou e nunca parou para pensar no assunto não quero dizer que você tem que só pensar nesse assunto mas esse dia é muito importante porque o que você quer que as pessoas falem aqui de você você tem que começar logo você quer que ela fale lá que você olho por olho dente por dente não aí tá eu tenho sete minutos eu adoro a doutrina espírita porque ela é muito consoladora porém o arrependimento do que vocês já fizeram de mal porque eu acredito que vocês fizeram mal entendeu e eu acho que talvez a gente não tenha matado nessa vida mas eu garanto que a gente já matou em outras entendeu agora neste momento a gente pode tá querendo até matar com a mente mas aí a gente para entendeu e vai chegar um dia que a gente nem vai querer mais matar mas aí o livre-arbítrio é isso é a gente pensa no mal e para e tenta dar uma ressignificada porque se deixar a gente a gente fala assim quero muito ser livre se a gente fosse livre para fazer tudo o que a gente quer eu acho que a gente estaria tudo numa cela entendeu aí o negócio é o seguinte que eu tenho sete minutos por que que a gente não se conecta com a nossa essência e a gente sofre com essa encarnação por que que a gente sofre tanto porque a gente não tem dúvida das dificuldades que a gente tem que estar aqui nós estamos numa terra de prova expiação gente alguém falou o contrário então a gente ainda fica surpresa com as dificuldades hoje você está bem amanhã vai ter uma pedra no teu sapato no teu caminho porque é assim que a gente aprende entendeu então para a gente parar de sofrer sofrência porque dor é diferente de sofrência entendeu a gente pode sentir dor em volta de paz nossa como faz isso vamos lá esse é o problema da gente porque essa nossa sociedade hoje ela valoriza o nosso conhecimento quantos podcast qual é o teu não estou desvalorizando o conhecimento eu acho que é muito importante mas não é só o conhecimento eu acho que a gente não precisa mais de conhecimento a gente precisa agora buscar primeiro o reino do céu conhecimento a gente está cheio quando a gente pensa no japão vocês vão lá no seu folder e você vai já tem informação do japão você vê alguém uma mulher trans você já tem um julgamento de tudo que você já vem hoje não precisa mais de julgamento o que vocês precisam é da conexão reconexão com a essência divina e o que que está bem o que que está na frente da nossa conexão é essa delícia da mente porque a gente vive não é a gente vive colocando aqui ó mais coisas e alimentando e aqui ela é uma mente condicionada pela nossa cultura ela é condicionada pelos nossos pais ela é condicionada pelas nossas vidas passadas ela é condicionada por mais o que? pela escola amigos ela é condicionada só que a mente ela é um ponto bem longe dentro da consciência ela é um pontinho lá tá ruim né? um pontinho só que a gente vive aqui ó aí acontece alguma coisa que sai fora do nosso controle a gente se sente o galho separado da figueira nós estamos sozinhos todo dia a gente dá o nosso veredito da nossa vida pra se ela me fala que eu sou preguiçosa me ofende se eu falo que eu não gostei disso me ofende me ofende quanto mais você se identifica com a mente o que você é o que você tem o que você faz mais você se ofende então se você se ofende várias vezes ao dia você está identificada com a mente quanto mais você se distancia da mente e você começa a entender que você é um ser espiritual que está numa condição humana você não precisa nem mais perdoar porque a boa nova ela fala assim devolver o mal com o bem é pra isso que nós estamos aqui devolver a injúria a ofensa com amor com perdão mas o que é o perdão se eu entendo do fundo do meu coração que está todo mundo aqui tentando que todo mundo aqui é bom e que se você me trata mal ou de uma forma que não é amor você está vivendo aqui eu vou ficar ofendida se você me chamar de preguiçosa eu posso até tentar refletir mas não então assim a gente começa a achar que perdão é mais aceitação e quando a gente começa a viver desse jeito que a gente valoriza a mente mas entende mais essa conexão a gente começa a ver que a gente começa a viver o presente sem saber exatamente o que a gente vai fazer daqui a uma semana só que a nossa sociedade não gosta disso eles ficam vocês ficam a gente fica muito desconfortável de não planejar os nossos próximos cinco anos a gente pode até planejar mas a gente volta pro agora então na real eu estava nervosa de fazer a preeleção hoje é real ele é um pensamento mas o pensamento é que nem cachorro no parque eles são reais mas não quer dizer que eu tenho que levar ou trazer todo cachorro pra minha casa então eu estava nervosa pra fazer a palestra é só um pensamento você agarra na mão de Jesus olha pra ele e faz o seu melhor é só isso que a gente faz fazer o nosso melhor não sabe qual é o próximo passo pra fazer a boa nova pra pra dar o amor quando você está sentindo mal fica aqui quietinho na essência a tua essência vai começar a falar contigo mas é que nem o músculo quando a gente vai pra academia não é do dia pro noite a gente tem que exercitar a gente tem que exercitar e como que a gente sabe se é a mente ou se é a nossa essência divina dizendo pra você o que tem que fazer aqui você sabe o resultado aqui você não sabe o último exemplo que eu tenho eu decidi há um mês atrás sair da clínica paliativa pra abrir o meu próprio serviço paliativo sair ok fiquei na clínica bariátrica gente a clínica bariátrica perto do paliativo é muito fácil e eu faço bem pros outros eu sei disso porque as pessoas não tão lá pra perder 10 quilos tão pra perder 40, 50, 60 quilos tô fazendo bem mas eu estou me sentindo confortável então a mente então a mente aqui tô confortável tô fazendo bem tô confortável mas dentro do meu corpo tinha uma coceira volta e eu mas ficou eu acabei recebendo um contrato pra fazer counseling paliativo imprimi o contrato pra 16 páginas e eu aqui com medo que nem essa palestra deixei esse contrato durante 3 semanas na minha bolsa porque eu tava adiando estou confortável mas você sabe que tem alguma coisa que não está confortável até que uma semana a semana passada eu falei Deus eu vou resolver isso me manda um sinal o que eu tenho que fazer e eu lá no bariátrico uma menina ela era de tumba o contrato é de tumba eu não conheço aí eu falei pra ela eu não conheço nada de tumba a única coisa que eu sei que eu tô falando com uma mulher sobre um outro trabalho ela falou trabalho do que? eu falei paliativo ela falou com quem você tá falando? aí eu falei nossa eu falei pra ela desculpa você me pegou desprevendida eu não lembro ela falou é Olívia eu é é Olívia a única pessoa que eu conheço de tumba na minha vida essa mulher falou assina o contrato essa mulher é joia pra você trabalhar aí você falou então eu sei o resultado é desconfortável eu quero ir pra tumba mas esse é a diferença de escutar aqui ou escutar aqui aqui você sabe o resultado é planejado aqui você não sabe mas você confia ok vamos pagar a hora extra quatro minutos mas essa é a minha última preeleção do ano eu quero agradecer a paciência o carinho entendeu? pra mim não é fácil tá aqui na frente eu tenho que estudar acho que dez vezes mais do que o cachorro do Maher ele me chama de vaca aí eu falei eu vou esperar até hoje pra chamar ele de cachorro dente pro dente olho pro do olho né eu acho que eu devo estudar eu fico pensando porque eu fico assim dias e dias estudando pra falar trinta minutos né e eu falo nossa gente o cachorro do Maher você deve sentar pra comer um churrasco ele deve fazer uma preeleção mas eu quero agradecer que isso na verdade é uma oportunidade de estar aqui é um chute na minha bundinha que as coisas não podem ficar muito relaxadas porque a gente gosta do confortável entendeu? se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma caridade voluntária gente eu vou te falar é a receita de se reconectar com isso porque a gente veio aqui pra pagar as contas mas ao mesmo tempo a gente também veio pra se divertir não precisa ser uma coisa dura entendeu? pode ser uma coisa leve pode ser com amor pode ser diversão e porque Deus é tão bom com a gente que trouxe aqui a gente pra Gold Coast entendeu? e a última coisa é assim que vocês consigam ver nesse ano que vocês olhem não pra 80 anos mas aqui nós estamos em novembro e olhem pra trás e vejam que vocês tiveram um bom ano talvez não foi ou com sua mente planejou mas se vocês estão aqui em novembro é um bom sinal entendeu? que vocês não desistiram de você que o problema é ele ó mas vocês vocês não desistiram de vocês então muito obrigada vamos fechar os nossos olhos agradecer os nossos mentores e amigos que amam tanto a gente que nos trouxeram hoje aqui pra cá espero que tenham assim alguma das palavras tenham entrado no seu coração e plantado como uma sementinha de amor e que você assim não precisa tomar nenhuma conclusão ou uma ação deixa ela sentadinha lá porque todos somos amor e as vezes amor a gente só precisa colocar sementinhas lá pra deixá-la brotar e ver o que acontece quero aproveitar essa vibração de amor pra abençoar cada um da nossa família dos nossos animais dos nossos ancestrais pra agradecer essa oportunidade da vida que a gente continue com bom ânimo com disposição e coragem pra fazer o que a gente teve tem que fazer aqui o que a gente assinou pra estar aqui mesmo que seja difícil mas que vocês estejam escolhendo o bom difícil que assim seja graças a Deus que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer que a gente tem que fazer